Meu deus, esse é bruto pessoal Galera Olha o tamanho E briga Meu deus do céu Olha É bruto pessoal Olha, olha, meu deus do céu Vem panda Olha, bruto Embora Bruto E bruto galera Bruto Segura Vocês Bora pescar pessoal Pessoal Começando mais um vídeo aqui no canal Sejam todos muito bem vindos Vocês sabem né Parei de divulgar pontos de pesca Mas quem conhece sabe muito bem aqui Tá Pessoal o seguinte Viemos cedo Cedo, 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 cedo Nós veio de noite Mas até agora não bateu nada Agora ainda é cinco e pouca Seis e pouca da manhã E vamos continuar o dia aí pescando Vai acompanhando a gente essa aventura de hoje O peixe que sair a gente mostra pra vocês Vou mostrar a vocês aqui Que eu já armei Desde da madrugada aí Tava todos quatro armados Mas não bateu nada Nada, nada, nada A gente tá trabalhando com massa de aipim E vamos trabalhar com a P28 Tá pessoal Vai acompanhando a gente aí Pra ver o que que encosta aí Né panda Panda já tirou até um sono tá pessoal Chegou aqui três horas da manhã Já dormiu um sono né Olha os olhos inchados pessoal É pessoal O negócio tá ficando sério Mas é isso aí Vamos pescar E aí a gente mostra pessoal Sai do vídeo não Acompanha nós aí Então é isso aí tá pessoal Vai acompanhando a gente aí Já vou montar aqui meu esqueminha Pra trabalhar com as varinhas aqui E antes de tudo Ração de coelho na água né Vou jogar aí pra dar um trato E Pescar É pescar sem pegar o peixe talvez E desistir jamais Então bom é pescar E aí panda Ó Bruto Que rola É o que panda Pesado Tá Olha pessoal Boca dura Começou a chegar E eu vou pegar pra fazer o frito Segura Segura Calma Calma É É Enrola Olha o palco Olha o palco Boca dura Com a gente O que é o palco Olha o palco Olha a pessoa Olha o tamanho desse monstro Grande Lá está frito O que é o palco Doce 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 o tamanho desse carazão pessoal, top, vai acompanhando a gente, sai daí não meu deus, esse é bruto pessoal, malepa, olha o tamanho, e briga, meu deus do céu, olha o bruto pessoal, olha o meu deus do céu, olha, e briga, aqui não meus doidos, olha o tamanho galera, meu deus, olha o tamanho galera, desse helicóptero, olha aí, o tamanho, tá, olha que top, olha que show, ó, olha onde o chicotinho pegou, ó, do lado da beiça, show, vai acompanhando a gente aí pessoal, que a tarde promete, top, pô, outro, foi bruto galera, que briga, ó, ó, um, 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 um tiradinha pessoal, ó um pouquinho, porque a gente pega até pelo bem, olha que show, top, Pessoal Mais uma pescaria chegando ao fim, tá? Não vai ter frito Porque Panda acabou de me lembrar Agora, tô saindo aqui chateado Que eu perdi uma puxada aí na massa de aipim Tá? Perdi Porque a gente tem que ir aqui em Timor, na cidade Mas é isso aí, tá pessoal? Não vai ter o frito, mas quem sabe No próximo vídeo a gente faz aquele frito Top aí pra mostrar pra vocês Beleza, pessoal? E o que saiu Foi esses caras aí, esses cascudom Uma tilapinha E Panda já até limpou tudo, né Panda? Já limpei pra fazer o frito de noite Pra encher o pandu Tá vendo aí, pessoal? Mas aí não vai dar pra gente fazer o frito Agora já tá 3, 4 horas E aqui fecha cedo, né? 5 horas já fecha as lojas Então a gente tá correndo pra lá pra resolver esse problema aí Aí resolvendo, a gente tá um like Pra ficar até a noite, tá bom, pessoal? E Diz aí, deixa aí no comentário O que achou Show de bola, pessoal? Então, pessoal Quero agradecer muito a vocês que ficou até aqui Não deu pra mostrar aquela carpa monstra Hoje que eu perdi a puxada Mas quem sabe da próxima aí A gente tira uma bruta aí pra mostrar pra vocês, tá? Né, Panda? E eu ia fazer um frito da sambiquira Da sambiquira dos carazinhos Hoje não deu Mas próximo eu faço o frito da sambiquira dos carazinhos Tá, pessoal? Então, pessoal Então, pessoal Vai acompanhando a gente aí, tá? Se gostar Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar aquele like aí Pra fortalecer a gente, tá? Pro YouTube recomendar os vídeos da gente Para mais pessoas, né, Panda? E aí a gente possa estar indo também Em outros lugares Mostrando outras paisagens bonitas, belas pra vocês E a gente também Curtindo e admirando E conhecendo outros tipos de peixe Que aqui é A maioria aqui é fraco os peixes aqui, né, pessoal? Mas eu vou correr atrás de outro lugar aí Pra achar colimba, piau Aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Pirarara Isso aqui é fraco Só acha em tanque Então tanque não compensa a gente pescar A pescaria top mesmo é no rio Rio que é a diversão pura Né, Panda? Isso Bicho bruto valente Então é isso aí A gente fica por aqui Espero vocês no próximo vídeo E te obrigada Valeu, pessoal Abraço